Por onde passei, deixei corações partidos Não tente me entender, porque eu não faço sentido Um pouco fora da lei, lembra do bem da cabeça Eu vou embora antes que eu te enlouqueça Foi foda, gostoso, enquanto durou Mas aqui eu não nasci pra entender o danado do amor Nem é por você, tenho medo das histórias que eu vi Que ele já causou Antes que seja tarde, vamos parar com isso Eu quero liberdade e você quer compromisso A verdade pra mim vem antes de tudo Sinceridade é o que eu mais prezo neste mundo Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Não é por maldade Eu te amo e você também sabe Oh, yeah Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro